É Lu, é só pra mostrar que você é challenge, não serve absolutamente nada a isso. Pra você que quer entrar como no competitivo, sim. E top 10? Top 10 também não, mano, abre o top 10 ali, o cara que tá top 10 de pro player, o cara foi rebaixado do CBLOL, mano, ficou em último. O que isso quer dizer? Quer dizer que o time dele é troca. Não, mano, não, não, ele era o que mais trollava naquele time, pô. Vamos jogar do amanhã. Por quê, você já vai sair já? Não, porque eu já quero deixar marcado pra amanhã. É o que eu falo, seu campeão, ele sente energia, né? Brabo demais, velho, brabo demais, né? Boa, Brucer, foca aí, por favor, não trola. Não, calma aí, tô respondendo. Não, não już, não já viu né, depois eu vejo. Eu vou defender o seu invader. Vai papai, só não agradece. Finalmente deu certo o pimp. graças a deus velho eles estão lá no final de essa box do pinto deu certo é que sabe como é que funciona os caras entram quando eles dão de cara com todo mundo aí eles voltam aí todo mundo toma o ferro na volta entendeu a agora eu entendi os caras entram por aqui e ele sai por aqui mas acontece acontece o problema que eu botar uma box aqui só um cara toma firme o tryhard não tô tryhard tá pô eu tô vendo tryhard a mano ele tá subindo viu caçadinho mano eu tô ainda tô nível 2 fala chega primeiro quer virar no caçadinho que no greve é melhor e eu pego o luva mato salas mato salas agora mato greve quem pegou aqui ó ah o eco pegou velho eu agradeço agradece mas se deu bom deu muito bom caralho meu primeiro em vez que aaaah o primeiro em vez que tá certo grave e os flechas e saia nas flechas protege o aruguejo ali do top ganha tempo até eu chegar lá ah ele tá aqui loja não tem loja não parceiro naturalmente vai ter falta só o papel de palha abriu um comércio então aham ó o bote o bote dos caras ele morre ele morre ele morre ele vai querer ele vai querer puxar seu wade velho e quando você pegar primeiro staff você garante o quest toda hora porque você começa de um minion que eu não sei falar o nome quantos anos você joga lol e não sabe falar o nome do Minion é isso e não de uma tema de materializar é isso eu não sei eu também não sei velho pior que eu não sei então pronto desmaralitalizador alguma coisa assim é fome e meu demora talalizer sei lá um negócio assim velho é melhor falar inglês eu acho essa expressão mas qual que é o inglês também não sei desmaralitalizador velho dematerializer não sei falar isso não é des... alguma coisa des eu acho não o cara passou aqui ó dematerializer tem ali é só clicar pulverizador velho ah pulverizador mudaram o nome velho a galera acho que tava reclamando velho era difícil falar é é beleza era pra ter dado ruim pros caras só que não deu velho legal ele fui e ainda não vou ter o blue né velho vai sim vai sim então amigão pega aqui não quer? pega a mão tá eu dou o nosso tá sim mas era difícil o nome eu tô ligado que era dematerialize agora é só não perder pro Minion mano o cara tá nível 5 mesmo ele tá todo melado sabe começou a descer viu o... sabe não dá muito over aí não dá o over não dá o over não dá o over não ele tá com o over mano mas ele não pode fazer a festa aí e aí ficou muito bom isso velho muito bom o cara se matou ainda vou pegar duas barricadas gastou BR viu outra coisa a gente viu gastou BR e o flash os cara tão ensinando a falar aqui ó des-ma-te-re-des-materializador imagina a gente de caster velho fazendo a narração o cara acabou de usar o des-materializador ah mas ai seria caster fraco né velho des-materializador falei certo? mano acho que até falando certo Parece que tá falando errado, mano. A palavra aqui é bugado. Deixa eu fazer o Aralto não, mano. Eu tô indo pra puxar o Wave e pegar a pressão. Volta o Nautilus, velho. Tá moscando? Calma, Tio. Gol, amigão. Sub! Ah, o Sub caiu só agora. Acho que o time todo, né? Ai, meus companheiros. Ai, mata ela! Acabou esse jogo, guys. Correu já ali. Se eu tivesse ult, ele morria. O caçadinho tá rotando por aqui, viu? Caralho, o Sub tá uma forte, não? Ah, tá. Eu tô fazendo o Sub forte. Macho tão forte. Vou pegar essa base de palco. Ah, não. O DevTup foi muito mal executado. Ai, velho. Não, 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 não. Vamos parar. Tem que parar de trollar esse jogo, hein, velho. Quer pegar isso aí? Vou pegar, vou pegar. Puxa a Wave do Mythic, velho. A forma como eles tão querendo brigar, velho, é muita estupidez. Eu quero pegar o drag, velho. Tava só esperando o CD do meu Q. Eu não vou puxar a Wave do top, não, velho. Eu vou deixar ela estacar, velho. Ela vai voltar pra gente? Foda-se. Ih, morreu. Ué, ele deu o negócio, velho. Você viu ele dando o negócio? Eu não vi. Você viu ele dando a ult de um mato pro outro? Não vi, não vi, não vi. É porque eu acho que ele fez dentro do mato, não? Ah, o que ele fez, velho? É muito estranho, velho. Na minha cabeça ele não tinha ultado, não, velho. Eu também, eu também, eu também. Mas o Rui ganha é muito bom. No mid, Leblanc é fácil, Virela é fácil, Akali é fácil. Chaco é fácil? Não. Ranger é difícil, Chaco é difícil, Evelyn é difícil. Você tem que ser mono um boneco. Negócio de ficar jogando várias role e vários bonecos, esquece. Mano, mas pra que você vai jogar com vários bonecos se você não é pro player, velho? Não, é isso que eu falo pros viewers, velho. Pra subir e gelo tem que ser mono sempre. Eu duvido que os pro players se divertem jogando com vários heróis diferentes, velho. Só pra aproveitar que você tá trolando e... Meu Deus. Pão, velho, vai ter mais panho os caras aqui. Geralt. Verde, quase é uma merda, velho. Campeões que escalam... Os caras tão brigando no midi, eu acho que vai dar. Vai dar pra andar pra frente aqui. Geraltos tá por ali, já armou! Tá desloando um notch. Vai que é massa. Sem mana, viu? Guys, não é fácil. Pantheon! É campeão que você é... Ignite. É, Pantheon de Ignite. Bom, guarda lá, guarda lá, guarda lá. Eu vi uns três caras ali no topside, velho. Dá uma largada lá. Mano, Pantheon é quebrado em qualquer lane, velho. Até a de carry deve ser bom. A parola do Pantheon é que... Véi, você vai pegar vantagem e depois o time não pode trolar. Senão, fodeu. Você também não pode trocar o cara que trola quando você tá forte. Ou tem uma box pra proibir pra mim? Não, os caras quebraram agora. Nossa, deu o peleto, viu? Eu pego os caras aqui, velho. Não dá bem. Ah, vai cá isso aqui. Nossa, matou? Não, não. Vai quase comentar, velho. Eu não consegui jogar a faca, velho. Ah, se eu conseguisse jogar a faca ali, eu dava em cá, né? Ah, mano, bombário. Não tem visão. Tô com pouca mana, mano. Foda-se. Cerquei o battle, velho. A Lux deu o B, né? Pode fazer, pode fazer. O cara sai. Não compra isso. Ah, que isso que o cara tá fazendo ali, velho? Caralho, que roubado, velho. É, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, Bruce? Que chaco de água, é bom? Já fiz essa pergunta já, ó. Ah, mas eu... Tá ligado? É que eu assisto o primeiro e bem, tá, né, mano? Eu gosto de jogar de jogo. Sim, mas Lilia... Eu não gosto do campeão, mas Lilia... Se fodeu, hein, Nautilon. Foi um bom jogo, Pimp. Ida também. Tem 20 aqui, dale, velho. Peguei um casinho. Ale, velho. Bora, bora, bora. Fog, Shimpio. Vai ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.